Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Hoje vamos fazer uma receita de economia aqui no canal, uma multiplicação de detergente e que rende muito. De um vamos fazer quatro, mas vamos fazer da maneira correta para que ele fique super concentrado. Falando nisso, deixe aí nos comentários se gostam de receitas desse tipo, de economia e de limpeza, pois assim trarei mais receitinhas como essa. E já vamos começar aqui com um teste de viscosidade. Vamos lá? Este aqui é o detergente que eu comprei e que eu vou usar para estar multiplicando ele. Vou colocar aqui na bucha para vocês perceberem. Esse é o do mercado. E aqui é um detergente que eu já estou usando, que eu multipliquei e eu uso aqui em casa. E gosto muito, gente. É excelente. Olha só a qualidade desse detergente que a gente vai fazer agora. Olha só a viscosidade dele e a cremosidade. Este é o que eu comprei e este é o que a gente vai fazer agora. Excelente, né? E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o teste da espuma para vocês verem como espuma esse detergente. Vamos então para a nossa receita agora? Para a nossa receita nós vamos usar aqui um litro de água. Eu coloquei aqui em uma leiteira e nós vamos juntar aqui dez colheres de sopa de açúcar. Aqui nós vamos fazer uma glicerina que tanto vai ajudar a dar brilho, porque nós podemos lavar copos, pratos, mas podemos lavar também panelas com esse detergente. E esse açúcar vai ajudar a dar muito brilho e também vai proteger as nossas mãos, mantendo as nossas mãos bem hidratadas. Então eu vou juntar aqui na água. Vamos mexer bem. E agora nós vamos levar ao fogo. Prontinho, já estou aqui com a minha panela no fogo e vou deixar que ferva, mas aqui é rapidinho, já mostro para vocês. A água que já ferveu, já levantou fervura, então já podemos desligar e agora vamos aguardar que essa água esfrie completamente para continuarmos aqui a nossa receita. Com a glicerina, que é a água aqui com açúcar que fervemos já fria, vamos dar continuidade aqui a nossa receita. Agora eu tenho aqui 500 ml de água, essa água está em temperatura ambiente. E eu vou colocar aqui no liquidificador. E aqui eu tenho uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, são bem poucos. O bicarbonato é bem importante aqui no nosso detergente, porque ele tem ação antibactericida e também tira odores fortes. Por exemplo, podemos usar esse detergente para limpar a geladeira e tira todo aquele cheirinho que fica na geladeira e deixa ela bem limpinha. Então vamos levar também aqui a um liquidificador. Vamos usar também uma colher de sopa de sal, mas perceba que é uma colher rasa, não coloque sal demais, porque o sal vai ajudar a dar cremosidade ao nosso detergente. Mas se a gente exagerar, ele vai ter uma ação ao contrário, vai deixar o nosso detergente líquido. Então devemos colocar na medida certa. E aqui para a nossa receita é somente uma colher de sopa e perceba que ela está rasa. E aqui eu tenho meia barra de sabão e eu passei no ralo grosso. Aqui eu estou usando esse sabão IP. Ele é um sabão glicerinado e o meu aqui é com aloe vera, então tem um cheirinho a mais. Mas não precisa ser desse. Pode ser aquele neutro normal sem essa aloe vera. Vocês podem usar o da preferência de vocês aí, contanto que seja sabão glicerinado. Eu estou usando metade da barra. Ela tem 200 gramas, eu estou usando 100 gramas, que é essa que eu ralei aqui. Eu usei esse ralo para estar ralando o sabão, que facilita aqui na hora da gente bater no liquidificador. Então vou juntar aqui agora a metade da barra raladinha já. E agora nós vamos bater bem até que esse sabão dissolva totalmente, por aproximadamente uns 4 minutinhos. Se ao bater você perceber que ficou muito pastoso e ficou difícil de bater, podemos juntar aqui um pouquinho da nossa glicerina, que vai facilitar aqui para bater. E agora vamos continuar batendo mais um pouquinho. Prontinho. Vou retirar aqui agora do liquidificador. Olha só como ficou a nossa mistura aqui, super cremosa. E agora eu vou vir juntando aqui. Se vocês quiserem bater no liquidificador toda a glicerina, pode também. Eu optei por vir misturando aqui depois. Aí a gente vai vir misturando toda essa glicerina aos pouquinhos e mexendo. Mesmo se vocês optarem por bater no liquidificador, vai colocando aos poucos e misturando. Olha só, gente, eu já misturei todinha a glicerina aqui com o batido do liquidificador. E agora vamos a multiplicação do detergente. Aqui eu tenho detergente. Vamos vim tirando aqui a tampa. Eu vou colocar aqui em uma tigela todo esse detergente. E agora vamos juntar uma colher de sopa de creme dental. O creme dental da preferência de vocês, vocês podem estar usando. Aqui o detergente também, gente, eu tô usando esse verdinho. Mas vocês podem usar o da preferência de vocês. Aí eu vou juntar agora, então, uma colher de sopa de creme dental, que também é o da preferência de vocês. Demora um pouquinho para dissolver, porque a pasta é bem cremosa, né? Mas vamos mexendo aqui que dissolve bem aqui no nosso detergente. Prontinho, dissolvi aqui a pasta. Vamos vim juntando aqui o batido do liquidificador, que a gente juntou também aquela glicerina, que a gente ferveu, né? E esfriou. Vamos vim juntando e mexendo. O tempo todo a gente vai juntando e mexendo. Com respeito aqui à cor, vocês podem estar usando o corante alimentício. Aí vocês podem usar o corante também da preferência de vocês. Pode ser verdinho, pode ser vermelhinho, pode ser amarelinho, ou pode até deixar branquinho também. Temos aqui no canal também, uma pasta de brilho super facinho de fazer e que rende muito, dá até para vender. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E também, um sabão sem soda, que é feito rapidinho e que rende muito. Eu uso aqui em casa, tanto sabão, como a pasta de brilho, esse detergente também. São excelentes, gente, para economizar e até para faturar um dinheiro extra. Eu vou deixar essas receitas aqui nos cards para vocês conferirem também. E se gostam de receitinhas como essa, deixe aí nos comentários, comentários, porque eu vou trazer mais opções para vocês. Olha só, gente, perceba, eu já misturei bem, tá vendo? Tá bem homogêneo. Olha só a cremosidade desse detergente. E ele ficou um verdinho, assim, bem clarinho, tá vendo? A gente pode intensificar aqui a cor agora com um corante alimentício. Eu vou colocar um pouquinho de corante aqui, aqui, para ele ficar mais verdinho. Espero muito que estejam gostando da dica de hoje, porque é uma ótima multiplicação e uma ótima economia. E se estiver gostando, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para ser avisado de novas receitas aqui no canal. E são três vezes na semana. Às segundas, às quartas e sextas, temos receitinhas aqui, de culinária, deliciosas e práticas, e algumas dicas também, assim, de produtos de limpeza. E você se inscrevendo vai ser avisado e pode vir aqui conferir com a Cris. E também, deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação dessa receita. E assim, muito mais pessoas vão aprender essa dica de economia de hoje. Combinado? Eu agradeço muito. E agora, vamos colocar aqui o nosso detergente no frasco, porque eu estou ansiosa para mostrar para vocês o resultado ali na pia. Vamos lá? Agora, vamos vir aqui embalando o nosso detergente. Eu vou colocar aqui, em uma vasilha de biquinho, assim, olha, que é mais fácil da gente embalar. Já embalei aqui todos os detergentes. Perceba que rendeu quatro, bem cheio, até mais cheio do que os que a gente compra no mercado. Aqui ainda me sobrou um pouco. Aqui tem exatamente 350 ml ainda. Fora os quatro, ainda sobrou esse tanto aqui de 350 ml. Então, vocês viram quanto rende, né? Aí, eu vou vir tampando aqui, olha. Meus docinhos, já embalamos aqui o nosso detergente. E agora, nós vamos fazer o teste ali da espuma. Mas antes, se fizer essa receita, tire uma foto e me marque lá no Instagram, arroba venha com a Cris. Que eu vou ter um prazer imenso de ver a foto da sua receita. E também vou compartilhar. Combinado? Vou ficar aguardando a foto. Então, agora, vamos ver se o detergente funciona mesmo. Vamos ver se ele espuma. Vamos para a pia. Agora, vamos fazer aqui o nosso teste da espuma. Aqui o nosso detergente. Eu vou colocar aqui na bucha. Olha só como ele é cremoso, gente. Vou abrir aqui um pouquinho. Pegar uma aguinha. Separei aqui umas vasilhinhas só para a gente testar aqui. Olha só a espuma que já vai fazendo. E ele é super concentrado, gente. Olha a espuma desse detergente. Vocês viram? Rende muito. Olha. Está vendo? Bastante espuma mesmo. Cheirinho bem gostoso. E ele desengordura bastante a louça. Porque tem a pasta, né? A pasta creme dental. Ajuda a tirar a gordura aqui da nossa louça. Então, é excelente esse detergente. Espero muito que tenha gostado dessa receita, dessa dica de economia de hoje, de multiplicar aí o seu detergente. Vocês viram o tanto que ele espuma? E olha, além disso, protege muito a nossa mão. Deixa a mão bem macia, porque o açúcar tem essa função aí no nosso detergente. Tira muito bem a gordura. Só fazendo aí, depois vocês venham aqui me contar. Se ainda não estiver inscrito no canal, não deixem de se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber aviso de todas as delícias aqui do canal e também das dicas de limpeza. Combinado? E deixe o seu like, que ajuda na divulgação desse vídeo. Assim, muito mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo e vão poder fazer essa economia muito grande. E compartilhe essa receita com os amigos, no grupo da família, porque todos vão amar fazer essa economia também. E agora eu vou ficando por aqui. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Agradeço de coração a companhia de vocês aqui comigo no vídeo até agora. Um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau! Tchau!